Olá, saudações e que a paz do Senhor esteja com todos nós. Eu sou Xetequela e passo para dizer que estarei também nos 18 dias de clamor pelo meu país. Eu, Xetequela, convido-vos também a estarem a partir das 21h pela FETV. Vamos fazer uma forte oração pelo nosso belo e lindo país, Angola. Paz e amor. Xetequela. Boa noite, pastor. Boa noite, família universal. Que Deus abençoe a todos. É só para dizer que eu também estarei a viver esse propósito das 18 orações, dos 18 dias de orações em prol do nosso país. E eu tenho a plena certeza que o Senhor vai abençoar. Eu sou Feliciano Anjo, daqui da província do Pierre. Sou comerciante. Vim para dizer que eu aceito esse propósito de orar por Angola, porque o nosso país se resista muito comum social. Então, esse propósito é bem-vindo. E eu dou os meus parabéns à Igreja Universal por esse próprio propósito. Já deu certo. Vai arrebentar. E aí Legenda Adriana Zanotto